Tábua, gerente do bonde do maluco, foi preso em flagrante. Entenda como tudo ocorreu agora. Vulgo Tábua. Gerente do tráfico de areias é preso tentando se hospedar em hotel. Dalvo Mota Araújo Silva, também conhecido Tábua, foi preso na tarde desta quinta-feira, 21, pelas equipes de investigação da 26ª Delegacia Territorial, DT. O meliante estava tentando se hospedar em um hotel no centro de Lauro de Freitas, na região metropolitana. De acordo com informações da Polícia Civil, durante a abordagem os investigadores encontraram porções e pinos. Dalvan é apontado pela polícia como gerente do tráfico de areias, localidade em Abrantes, na cidade de Camaçari. Tábua foi levado para a Delegacia de Vila de Abrantes e autuado pelo crime de tráfico. Tábua foi levado para a Delegacia Territorial.